Uma pausa aqui no Pense Alto, quero falar com você, nosso telespectador e nosso internauta. Tá curtindo a programação? Quer rever os vídeos? Pensealto.com.br, lá certamente você vai fazer um ótimo negócio. O detalhe é o seguinte, que pra fazer negócio bom, tem que ter bons fornecedores e aqui no Pense Alto é que você encontra os melhores. Você, nosso telespectador, tem que estar sempre atento a tudo que acontece aqui no Pense Alto. Porque Pense Alto, você já sabe, a cada minuto, uma nova emoção.